E aí pessoal, eu sou o Isaac, eu sou o Ari e esta é a Special Edition para a Microsoft Pride 2021 com T-GuysCuttle2 E hoje vamos falar sobre o dicionário LGBTI+. No fim deste vídeo toda a gente recebe um diploma, você recebe um diploma, você recebe um diploma, você recebe um diploma! Queer, um termo de chapéu de chuva que abrange pessoas cuja orientação e ou identidade se afasta da norma. Pode servir também para pessoas que ainda se estão a questionar de qual é que é a sua orientação ou identidade ou então também para as pessoas que não se querem associar a nenhuma label específica. Sexo biológico é composto por sistema reprodutor, produção e reação hormonal, cromossomas, genitalia e gónadas. Podendo ser masculino, feminino ou intersexo! Intersexo é uma pessoa cujas características do sexo biológico diferem do masculino e do feminino em algum destes aspectos que o meu colega Isaac referiu. Identidade não binária pertence a uma pessoa que não se identifica com os padrões de género definidos pelo sistema binário nem com os estereótipos a este associados. Pansexual é uma pessoa que se sente atraída por alguém independentemente do seu género. Trans É uma pessoa que sabe que não é o género que lhe foi atribuído à nascença. Sis É uma pessoa que se identifica com o género que lhe foi atribuído à nascença. Drag É a arte da performance de género, feita predominantemente por homens, que se afasta um pouco da realidade trans no sentido em que as pessoas trans não estão a fazer uma performance no seu dia-a-dia, estão a ser elas próprias. Como prometido, está toda a gente graduada, toda a gente tem diplomas. Não se esqueça de curtir! Cuddle! 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 Cuddle!